Fala galera que assiste os vossos canais! Ó, hoje a gente vai ver como fazer essa simulação de emoji aqui no Blender. Você pode aproveitar os emojis que a gente fez no outro vídeo e simbora pro vídeo. Bem, então aqui eu vou abrir aquela minha outra cena que eu tinha feito os emojis, certo? Daquele outro vídeo. Já separei eles aqui e vou jogar pra uma cena nova, certo? Então, vou jogar eles aqui. E pra já deixar tudo organizado, eu vou só renomear isso daqui. Vou botar emoji assets. E aqui vou botar emoji. Pronto, então eles estão todos organizados. Agora é o seguinte, pra gente fazer essa simulação aqui, vamos ver, vamos criar primeiro um box onde os nossos emojis vão cair. Então, pra isso, eu vou criar aqui um box, né? Com shift A. Aí eu vou apertar, entrar no edit mode, tá? GZ1, pra ele subir e o nosso pivô ficar aqui embaixo. Só pra ficar tudo certinho. Das medidas, eu vou botar aqui, ó. 2.2. Aqui, 4.3, claro, você pode botar a medida que você bem entender. 2.3, acho que assim tá bom. Então, deixa eu rodar, certo? Agora que a gente já criou isso daqui, vou deletar essa face. E aqui, vamos ver aqui as normais, vamos inverter essas normais aqui. Na verdade, fazer o seguinte, eu vou criar aqui um solidify, pra ele ficar com uma certa espessura. Vou botar pra cá. Pronto, acho que vai ser melhor. Isso daqui, eu vou tirar daqui. E vou renomar aqui para assets. Esse cubo, vou jogar pra cá. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, vai ser criar um sistema de partículas, pra a gente ter vários objetos desses, pra depois fazer a simulação, certo? Então, eu vou criar aqui um círculo. Vou escalonar ele. Mais ou menos assim. Aí, no edit mode aqui, eu vou preencher. Botar ele pra cima. Aplicar a escala. Agora que eu vou criar aqui um sistema de partícula. Aqui, a gente pode ver as partículas criando. Só que aqui em render, eu vou mudar pra collection. E vou escolher a collection, onde estão os emojis. Agora, já começou a cair um bando de emojis. Tá vendo? Só que, o que eu quero fazer é o seguinte. Vou botar aqui a escala de 1. Vai ficar muito grande, pro tamanho da nossa caixa. E aí, tá terminando aqui, por causa do... Cadê? Lifetime. Vamos botar 200. Vamos ver se ele chega aqui. Então, vamos ver se o tamanho tá bom. Eu acho que pode ser um pouco menor. Então, vamos diminuir aqui. Cadê? 1, 0, 3. 1, 0, 34. 1, 0, 34. Parece bom. Certo? Porque isso daqui, na verdade, que a gente vai precisar... Acho que eu posso até diminuir aqui ele. O que eu posso esconder. O que a gente vai precisar, na verdade, é ter vários emojis distribuídos aqui. Porque esse sistema de partícula, ele não faz colisão. Ele não vai calcular essa colisão aqui, que a gente quer pra encher. Então, a gente vai precisar transformar todo esse bando de partícula aqui, em objetos parados. Certo? Então, vamos botar mais ou menos... Assim. Vamos aumentar a quantidade deles. Número 1. Vamos botar 5. Não, isso é muito. Então, aqui, agora que a gente tem nosso monte de partícula, vamos deixar assim, mais ou menos. A gente seleciona ela aqui. Coloca, ó. Make instance. Mas antes, vamos mudar isso daqui... Pra uma... Uma nova coleção chamada... Partícula. E aqui, pronto. Agora vamos... Fazer as instâncias. Esperar um pouco. Pronto. Agora a gente tem um monte de partícula aqui. E... Cadê o nosso círculo? Não. Tem muita partícula. Vai dar fucking circle. Essa daqui a gente pode deletar. Agora, ó. Cada bolinha aqui é um objeto. Tá vendo? Então, aqui, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte. Vamos criar aqui um cilindro. Um cilindro. Um cilindro. Um cilindro aqui com oito lados. E aqui, a gente vai aumentar ele assim. Mais ou menos assim. Então, ela é até isso. Boca mãe. O que é que tá acontecendo com esse blender? Tá meio lento. Ó. Só a gente apertar Ctrl T-Del que ele fica intimidado. Deleta isso aqui também. E faz o seguinte. Venho aqui. Extruda e diminui. Extruda. E diminui. Eu acho que isso daqui vai ser o suficiente. Vamos ver. Vamos ver se tem umas bolitas aqui querendo sair. Vamos ver. E aqui vamos fazer o seguinte. Pra essa bolita, a gente vai fazer o seguinte, ó. Seleciona uma bola. Seleciona uma bola. Venho aqui no... Physics. Seleciona aqui. Rigidbody. Deixa como ativo. A gente pode mudar aqui umas opções. Aqui coloca... Esfera. Vamos ver aqui. Coloca... 0.2. Aqui coloca 0.855. E vamos ver no dynamic. Tá certo. E ativo essa opção aqui. Pronto. Ó. Vamos fazer o teste só com uma. E a gente vê depois nas outras. Esse daqui eu vou ligar o... O Rigidbody também. Só que aqui eu vou deixar com a opção de passivo. Certo? Nesses dois aqui eu vou colocar 0,2. E aqui eu vou deixar como mesh. E aqui é isso. Esse daqui... Ele também vai ter a mesma configuração. Rigidbody. Passivo. Mesh. 0,2. Vamos fazer um teste aqui só com uma. Pra ver se tá funcionando. E aqui ó. Ela caiu aqui. E na verdade... Foi pro lado. Foi pro lado. Acho que a gente vai ter que deixar mais perto. Isso daqui. Na verdade... Isso aqui vamos fazer assim. Isso daqui vamos deixar mais pra cá. Antes de seguirmos adiante. Vamos criar uma câmera. Aqui. Vou ir lá pro layer de câmera. E aqui vamos fazer o seguinte. Ó. Ó. Vamos... Já fazer... O nosso... O nosso block out aqui. Deixar aqui mais ou menos aqui assim. E essa vai ser nossa vista. Acho que é mais ou menos isso. Pode deixar mais pra cá. Aqui. Vamos calcular de novo. Ainda tá passando direto. Eu vou mover. Só pra ver se a gente... Ver se ele vai bater aqui. Volta pro frame zero. Aperta play de novo. Pronto. Está funcionando. Agora... Vou voltar... Essa caixa desgraçada. Pronto. Agora o que a gente precisa fazer é o seguinte. Copiar... Esse parâmetro. Pra todas as outras. Certo? Óbvio que a gente não vai fazer de uma a uma. Então... A gente pode ver aqui. Cadê essa bendita? Talvez tenha muita partícula aqui. Vou selecionar esses objetos. E essa daqui, ó. Selecionou todas as partículas. Está vendo? Deixa eu ver quantos objetos são. Mil e novecentos. Nossa. Acho que é muito, hein? Estou achando muito. Deixa eu ver. É. Eu acho que metade disso aqui dá pra deletar. Talvez. Vou tentar deletar isso aqui. Pronto. Vamos selecionar esses objetos. Essa daqui, no caso, ela já está. Está vendo que a cor está diferente? Mais amarela? Ela já está. Mas... Se de vocês não ficarem, vamos supor, essa daqui? Não, né? Tem que ser essa aqui. Certo? A gente vem aqui em... Objetos. RigidBodyMenu. E... CopyFromActive. Vai demorar um tempo. Porque agora é... Muita partícula pra ele copiar. Acho que foi. Vamos ver. Vamos ver o caos. Ó. Chaos. Chaos. Toler Chaos. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um plane. Deixa eu deixar mais pra baixo aqui. E aqui, vamos botar ele pra cá. Monstro daqui. No eixo Y também. E a gente pode aplicar aqui o Bevel. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o buraco aqui tem que ser mais. E uma outra coisa também. Eu acho que essas partículas, elas estão pegando muita velocidade. Então, de repente, vamos tentar baixar mais ela um pouco. Aqui. Acho que tá bom. E vamos tentar baixar essa ponta aqui pra ela quase aparecer. Não ficar tão caótico. Isso daqui já liguei o Outro Movie, né? E agora, a gente precisa transformar isso daqui também. Vamos copiar desse aqui, ó. Ops. Não. Esse por último. Object. Object. His body. Copy from active. Volta pro último. Pro primeiro frame da Play. Pra ele calcular. Vamos ver. Now we got it. Então, aqui, ó. Já temos um resultado bem satisfatório. Vamos ligar aqui. Ó. Vamos botar esse aqui. E aí, pra gente ver. Então, ó. Já conseguimos ver enchendo. Tá enchendo bem rápido. Se quiser também, a gente pode aumentar isso daqui. Pra ele não encher tão rápido assim. Que aí aumenta o tamanho da partícula com relação a caixa. Certo? Pode pôr assim. Vamos ver. Assim. E aqui a gente vem na câmera. Dá um shift. Pronto. Vamos voltar pro frame zero. Isso daqui. Preciso ajeitar também. Pronto. Agora vamos ver. Vamos dar play pra ele calcular de novo. Ó. E agora. Já temos nossa caixa de bolinhas. E aí. Claro. Vocês veem que se quer fazer maior, menor. Que ficou tão grande que nem encheu, né? Vamos diminuir mais um pouco. Vamos aplicar o scale. Dá pro zero. E play. Pronto. Tá vendo? E aí vai configurando do jeito que quiser. Certo? Agora. Uma outra coisa que a gente pode fazer também. Vamos botar aqui. Tá saindo. Esse negócio não tá, velho. Nossa. O planeta tá ruim. Então aqui é o nosso vídeo, né? Que a gente tinha feito antes. E aí agora o que a gente vai poder fazer são esses outros detalhes. Certo? Então vamos botar uma luz aqui. Ó. Aqui isso daqui é After Effects. Precisa. E uma outra coisa que eu não fiz. Que eu tava com preguiça de fazer. É animar isso daqui. É uma coisa que eu acho que a gente pode fazer também. Então vamos ver aqui. Primeiro vamos criar. Esse nosso detalhe aqui. Isso aqui também é muito simples. A gente pode até aproveitar. E aí não dá pra trabalhar assim, né, Blender? Se eu aproveitar essa face aqui. Então Shift D, Y. P pra separar. Vamos vir aqui. Vamos voltar pro texture. Esse solidify. A gente pode até deixar. Aumentar aqui um pouco. Tem que não se... Vamos ver. Ele é maior um pouco, né? A nossa caixa. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar um pouco no Y. Aumentar um pouco no Z. Que aqui vai chanfrar. Aumentar tudo. Está bom sim. Agora aplica. Ele vai ficar bonito. E esse daqui, como eu preciso fazer um bule, eu já vou duplicar também. Então vamos pegar esse daqui. Selecionar aqui todas as... As arestas. Control B. Acho que é assim, tá bom. Esse daqui. O Nui. Vamos tentar fazer ele quase na medida do vidro, pode ficar um pouco menor para não ficar aparecendo o caramba, assim, vamos estar atravessando, vamos aplicar a escala nesse, aplicar a escala nesse e dar um control menos aqui, deixando o último selecionado e muito bem, encosto aqui, encosta ele aqui no vidro, aqui pode aplicar o boolean aqui, vamos ver se a parte é maior, não tem problema, só pegar isso aqui e diminuir assim, pronto, agora tem essas três bolinhas, essa é muito difícil de fazer, eu diria que é impossível praticamente, vamos tentar. E para insert e para extrude, Pronto, auto smooth e se quiser ser mais chato que todos, seleciona isso aqui e dá um control B, mas antes nunca esqueça de aplicar a escala, dá um control B, não precisa de tudo isso, pronto, 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 lembrando, é sério, what? Cadê? Cadê? Essa bola aqui, ela está rebelde, ela vai ser deletada. Pronto, agora todas as bolitas estão caindo, certo? Para o material, que material é esse? É um, quase um azul, né? Vamos ver se agora renderiza essa desgraça. Que é um outro objeto, né? Nossa, não conseguiu nem mexer o blender? Não sei o que está acontecendo. Talvez seja o OBS, quando ele ficar revolts assim, a melhor coisa é fechar e abrir. Bem, salvei de novo aqui, mudei mais configuração do OBS, vamos ver agora se vai. Está caindo, agora vamos renderizar aqui. É muita partícula também, mas mesmo assim nada para estar. Agora sim. Então, vamos colocar uma luzinha aqui. Verdade, acho que vou até botar um HDRI para não ter muita. Eu acho até que isso daqui foi iluminado com HDRI. Tem muito disco que disse. Sacou? Mas, para ficar também mais leve, vamos usar uma luz dessa aqui. Ela vem basicamente daqui. Certo? Vamos botar mais uma outra aqui, mais fraquinha. Só para dizer que tem. E aqui o material. Vamos criar quase um azul. Um azul muito fraco. Acho que o mais fraco que esse azul. Tá. Esse é HDRI. Então, vamos pegar aqui o Easy HDRI, selecionar aqui nossa pasta de HDRI e criar. E eu vou deletar essas luzes aqui. Eu não quero gastar tempo com isso. Vamos botar aqui um qualquer. Vamos testar esse aqui. Lady HDRI. Ah... Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim em tudo. Vamos dar uma giradinha. Que não é Xz. Vou dar um péssimo. Vamos tentar esse de estúdio aqui. Ok. Vamos tirar isso aqui. Agora, o que mais? Isso daqui. O material quase que branco. Então, vamos criar aqui. Aqui eu estou fazendo rápido também, sem muito botar nome, nem nada. Vou botar um metálico aqui, diminuir o roughness. Dei um aspecto mais metálico. E para esse botão, também vou fazer a mesma coisa. Já vou aproveitar ele, quebrar a instância. Tem que mudar a cor. Vermelho, amarelo, verde. Isso também. Quebra a instância. Muda a cor. Então, para esse aqui, vai ser diferente. A gente vai quebrar a instância. E agora sim, muda a cor. É verde. Então, para o vidro, vamos ver, vamos ver. Então, para o vidro, mas fazer o seguinte, antes, deixa eu mudar aqui. Vamos botar, tem um outro. Muito bom. Eu diria que nota 2. Esse, esse, esse. Acho que foi esse que eu usei da outra vez. Não lembro o ângulo. O bem aqui, ele estava bom. Pronto. Vamos ver se está bom. Fica uma sombrazinha aqui. Pronto, está ótimo. Agora, vamos fazer o seguinte. Então, para o vidro, só que aqui, o que a gente vai fazer? Perceba que esse fundo aqui, precisa ter um material. Senão, vai ficar estranho. Então, a gente vai botar dois materiais aqui. Está com o Solidify. Eu vou aplicar, para não dar problema no material. Então, o primeiro material, vamos fazer o vidro. Fazer algo muito simples. Porque, é só para a gente ver. Calma, não é assim também. E para o fundo, a gente aplica esse outro aqui. Só um branco. Pronto. Então, vamos voltar aqui para o vidro. E aí, aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte. Então, para o material do vidro, fazer o seguinte. Vou botar aqui. Só que com uma pequena adaptação. Pronto. Pronto. Seems good. Agora, vamos aumentar o reflexo. Só que não tem muita coisa para refletir. Então, aqui. Está vendo esses dois? Coisa aqui? De reflexo. Pois é, gente. Nada mais é. Do que isto. Do que isto. Do que isto. Aqui. Eu sei. Parece muito frustrante saber que a gente é manipulado assim o tempo todo. Mas é o que é. Vamos botar aqui mission. E... Certo, agora uma outra coisa que a gente precisa fazer também é o seguinte Pra começar a aprimorar a nossa cena, vamos criar aqui um empty e aí a gente vai botar um depth of field, nossa cena aqui, certo, vou diminuir esse valor, vou deixar o depth of field mais forte, acho que tá bom. É uma bola lá do fundo, acho que vai ficar muito, então vamos aumentar aqui pra 6, 4, 480, né, esse número é perfeito, então parece bom, parece bom, mas falta o adesivo, vamos ver o adesivo, adesivo e pin, pra isso a gente vem aqui, import image as plane, seleciona esse e esse, vamos ver, já trouxe os dois, vamos botar aqui, aumenta um pouco, e aqui é o seguinte, ó, essa imagem aqui, vou mostrar pra vocês, eu vou usar só o alfa dela, que aí a cor, a gente coloca a cor, a gente coloca a cor que a gente bem entender, vou deixar branco, não agora, vou deixar branco, desse daqui também, vou deixar branco, certo, e agora esse aqui, diminuir, obviamente, esse daqui eu acho que dá pra aumentar, não, também não vai ficar, assim tá bom, e aqui, antes de assinar esses dois, texture, tirar esse render, aqui, vou selecionar o vidro também, e deixar ele bem próximo, ok, tá bom, e esse aqui, aqui, vamos ver, aqui mais ou menos, aí a gente pede control ponto, control ponto, para mudar o pivô dele, para ficar tipo, aqui no centro mais ou menos, e aí, a gente faz o seguinte, já, vamos selecionar esse primeiro, e depois esse, e apertar control p, que transforma, porque aí, a gente move um, move o outro, se mover o outro, não move um, tá, então ele começa, ele começa zerado, e conforme as bolas vão caindo, cadê? ele vai subindo, então, até aqui, tá zerado, aqui, né, fica assim, agora que ativou o sensor, então, vai rodar só no Y, aqui, R, Y, pronto, e ele vai aqui, acho que tem que fazer o bake disso, talvez, 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 que aqui tá bom para, aqui, digamos, vamos, para gerar tudo, agora vamos ver como ficou, e agora é claro, se quiser, pode fazer uma, uma, refinar essa animação, para o ponteiro ir voltando, aqui ele tá com, ele acelera, desacelera, depois volta, se quiser deixar linear, só apertar T aqui, linear, mas enfim, não é o propósito desse vídeo, fazer uma super animação, se você quiser, você entra no YouTube, pesquisa, e procure alguém que saiba, porque eu não sei, né, é isso, fechou o blender, acho que é um sinal, é isso, muito obrigado, e até a próxima. E aí